Vai cantando, né? Eu decidi lançar essa música e calhou de ser num momento muito incrível, né? Digitar esse programa seu de releituras e eu poder cantar ela aqui. Beleza? Então bora. Puxou. Eu não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo. Eu sempre vou te esperar. Lá, 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 lá. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Vamos pra cima, altas horas. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Aonde quer que eu vá. Vai, vocês. Onde quer que eu vá?